Muito bom dia amigos da Rádio Web Colares Neste momento a equipe se faz presente aqui na Rua 16 de Novembro bem em frente ao prédio da Prefeitura Municipal pra falar de conscientização Legal? Como algumas pessoas já devem ter visto se faz presente aqui na cidade de Colares uma equipe do Detran tá certo? que vai fazer um trabalho de conscientização tá certo? um trabalho de conscientização e nós vamos conversar rapidinho aqui com o João Veiga João Veiga que também faz parte dessa equipe e ele vai falar pra gente que você que está com medo de sair de casa pode ficar tranquilo só um trabalho de conscientização João Veiga, Rádio Web Colares, bom dia fala pra esse povo maravilhoso aí o trabalho que os senhores vão desempenhar isso, bom dia povo de Colares pra gente sempre é uma honra visitar cada município nós somos servidores do Detran nós trabalhamos com a segurança viária e o nosso trabalho todo ele é focado na valorização da vida tá? então o Detran, Pará ele tem um trabalho de engenharia de fiscalização mas tem um trabalho de educação também que é importantíssimo a educação é a base de tudo então no trânsito é da mesma forma a nossa equipe que está aqui em Colares é pra trabalhar educação de trânsito é uma campanha que nós estamos fazendo em toda essa região aqui dos municípios de entorno que é justamente pra levar pra população uma orientação uma informação sobre como transitar com mais segurança como fazer o transporte seguro de passageiros e o que nós podemos fazer também pra ajudar nessa segurança no trânsito aqui do município pra que a gente possa estar diminuindo mais os acidentes tá? então o nosso trabalho ele é focado em educação para o trânsito educação de trânsito João Veiga então toda a população a comunidade de Colares está convidada a participar desse evento né? de conscientização que será de suma importância acima de tudo pra vida e pra toda a nossa ilha de Colares isso é um trabalho é uma campanha que nós fazemos já há bastante tempo e a gente vai ficar esses dois dias aqui no município pra levar essa informação pra conversar com as pessoas saber qual é a principal problemática do município e ver de que forma a nossa equipe pode também estar contribuindo com as escolas com as crianças com as comunidades e assim no trânsito a gente diz que a responsabilidade ela é de todos ela é coletiva então cada um contribuindo da sua forma utilizando o seu equipamento de segurança o capacete transportando as pessoas de forma correta na motocicleta transportando as crianças com segurança principalmente as crianças e praticando o que a gente chama do principal valor no trânsito que é o respeito se cada pessoa se respeitar seja ela um pedestre um ciclista um motociclista ou condutor de um automóvel a gente consegue fazer uma cidade mais segura e mais harmoniosa onde a gente possa viver de uma forma mais solidária se respeitando muito bem João a gente agradece o carinho daqui a pouquinho a gente vai ter uma conversa ainda mais prolongada mas fica bem claro que não é um trabalho de fiscalização a gente está indo para a via principal é fazer um trabalho de abordagem mas é uma abordagem educativa e a população pode ficar bem tranquila que a gente está vindo para orientar a gente não vai fiscalizar ninguém não vai aprender veículo não vai aprender documentação não é isso a gente veio primeiro para traçar uma conversa trazer uma informação que possa ajudar a pessoa a melhorar o seu comportamento no trânsito grato pelo carinho sejam sempre bem vindos tá bom obrigado também pela oportunidade falou o João Veiga amigo do Detran mais uma vez a gente reforça que o trabalho do Detran daqui a pouquinho aí na crise de novembro não é para fazer apreensão tá certo é um trabalho educativo um trabalho de orientação não tem problema você pode sentar o seu veículo na sua moto na sua bike que não vai rolar esse tipo de situação tá certo então eles vieram aqui para fazer um trabalho de conscientização que realmente precisa realmente precisa a gente que está no dia a dia do trânsito aqui em Colares realmente não precisa necessita tá certo então pode ficar tranquilo não vai rolar apreensão fiscalização nada é só um trabalho educativo daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você que está ligado na Rádio Web Colares orgulho de ser colarense voltamos a falar aqui da 16 de novembro em frente ao prédio da Prefeitura Municipal nesse momento tenho prazer e satisfação em conversar com a Prefeita Maria Lucimar que vai falar para a gente da satisfação de mais uma parceria com o Governo do Estado agora o Detran na cidade fazendo diga-se de passagem um trabalho educativo você pode sair da sua casa com a tua moto tem problema não haverá apreensão e nem fiscalização simplesmente um trabalho educativo e com certeza é bem-vindo Prefeita Rádio Web bom dia bom dia Rádio Web Moa Excelso muito obrigado por estar aqui divulgando o nosso trabalho é importante isso a comunicação é mais uma parceria aqui do Governo do Estado hoje eu quero avisar todo mundo que tem moto que tem carro as pessoas aqui que é um trabalho educativo não guardaram as motos deles não esconderem as motos deles que hoje é um trabalho educativo para todo mundo participar e escutar e ouvir o que a gente tem para falar gente muito obrigado e vão para lá ouvir a palestra do pessoal tá bom? do pessoal do Detran é isso gratidão bom dia bom dia meus amigos fiquem com Deus que Deus abençoe a todos e abençoe a nossa equipe do Detran que está aqui hoje fazendo esse trabalho em parceria com a Prefeitura valeu falou a Prefeitura eu moro lá no cima com amigos da Rádio Web Colares portanto toda a comunidade de Colares pode ficar tranquila você que tem a tua moto aí né e o teu veículo uma bicicleta tudo é veículo né ou mesmo o teu carro você pode ficar tranquilo gente não haverá apreensão nem fiscalização tá fica muito claro então você pode ficar tranquilo que pode trafegar tranquilo sem problema nenhum tá certo pode falar aí pra galera aí que tá certo agora haverá uma a gente vai fazer uma parada aqui na 15 de novembro né então vai ser um trabalho educativo já de volta aqui na 15 de novembro esquina com a Nossa Senhora da Conceição e eu tenho o prazer e satisfação em conversar com a Gisele a socióloga que está fazendo esse trabalho maravilhoso aqui né e de conscientização e aí Gisele a população está aceitando numa boa os condutores dos veículos com certeza eu pediria pra comunidade no geral qual é o perfil que nós estamos traçando a maioria das pessoas elas não estão utilizando o capacete então o que que eu pediria até daria uma sugestão que de repente as lojas que que fornecem capacete que tem o capacete seria bem interessante hoje ela está fazendo promoção pra essas pessoas pra que elas venham comprar um capacete porque nós estamos aqui num trabalho educativo então o que que eu pediria é a gente está sensibilizando pra que eles usem o capacete então é a maior questão que nós estamos enfrentando nesse momento nas abordagens outra questão é da pessoa não ter habilitação hoje em dia o governo do estado ele lançou a CNH Paidegua então qualquer pessoa que tenha o Cade Único que seja enquadrada em programas de governo ela pode estar acessando o site do Detran e fazendo as suas inscrições e com isso de hoje em diante ela vai poder fazer todo todas as aulas nas autoescolas tudo fornecido pelo governo do estado e eu acho que isso é um bom ganho pra comunidade aqui pra população daqui Gisele esse programa social do governo ele enquadra idade é todos e na realidade pra quem quiser tirar a carteira de habilitação e se é CTB é a partir dos 18 anos de idade então tem a questão da idade mas tem uma faixa etária eu acredito que até uns 60 70 anos depende tá porque ele vai passar por vários exames e também colocando pra questão dos mototaxistas que já tem a sua carteira de habilitação a gente já está nessa parceria com a prefeitura o Detran pode estar vindo depois da legalização deles que eles tiveram uma associação eles podem estar se legalizando e o Detran pode vir com curso de mototaxista pra eles quando tiver tudo ok na câmara com eles tá bom veja bem esse programa do governo é único exclusivamente pras pessoas que tem o Cade Único é isso? é pra pessoas de baixa renda baixa renda claro que é justamente pra beneficiar porque a maioria das gente eu gostaria de sensibilizar bastante vocês na questão o que que acontece você precisa ter curso você precisa treinar você precisa passar por uma autoescola você precisa estudar porque o que que acontece com a nossa comunidade aqui que eu estou observando é o pai que ensina pro filho de modo errada não tem uma técnica então com isso o que que acontece no caso de uma freagem da moto isso aí são os primeiros socorros então a pessoa no momento que ela tem uma habilitação que ela estudou ela vai prevenir a sua própria vida e a questão do capacete é muito interessante gente traumatismo crâniano certo a questão do uso inadequado da questão da sandália também né você sabe que é melhor você dirigir descalço tá bom muito bem agora eu pergunto pra você esse trabalho de conscientização ele vai ser somente nas ruas ou vai ter alguma aula teórica não nós estamos hoje e amanhã porque nós estamos no programa por todo o Pará educação de trânsito por todo o Pará então a gente está visitando vários municípios tá bom então nós estamos justamente no operacional nós estamos nas ruas justamente pra sensibilizar e eu queria chamar a população pra que todos venham pra rua não vão ficar nas suas casas venham aqui porque nós temos técnicas nós vamos estar conversando nós vamos estar dialogando com vocês entendeu então não é pra ninguém ficar com medo ah o DETRAN tá aqui ele tá pra punir não o DETRAN é uma outra imagem a educação para o trânsito ele está pra prevenir a sua vida o trabalho de prevenção da sua vida e contra os acidentes muito bem Gisele a gente agradece imensamente a atenção o carinho de vocês e será sempre satisfatório receber essa equipe maravilhosa do DETRAN aqui na nossa ilha de colares nós estamos em três equipes né justamente fazendo esse trabalho o corpo a corpo junto aos comércios a bicicleta ao pedestre então seria interessante né que todos nós estamos à disposição hoje amanhã pela parte da manhã vamos ter um imenso prazer de atender cada um de vocês tá em nome da coordenadoria de educação para o trânsito em nome da prefeitura daqui em nome do governo do estado em nome da DTO nossa nós estamos aqui pra colaborar com vocês tá bom um bom dia a todos Gisélia fica aqui a nossa gratidão em nome de toda a comunidade de Colarense muito obrigado também agradeço imensamente essa oportunidade de estarmos aqui pra divulgar o nosso trabalho e estamos à disposição hoje amanhã de vocês muito bem falou a Gisélia socióloga do DETRAN né que está aqui desenvolvendo esse trabalho maravilhoso com certeza né a comunidade aderiu não tá sendo feito nenhum tipo de procedimento com relação à fiscalização muito menos apreensão todo mundo pode sair passar aqui na crise de novembro China com a nossa senhora da Conceição tranquilo e calmo você ainda vai receber uma boa orientação e aqui é a Rádio Web Colares orgulho de ser colarense bom dia bom dia bom dia